Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje, mais um videozinho, dessa vez trazendo pra vocês um modpack que eu achei aí pela internet, que trata meio que sobre o fim do mundo, mais ou menos. É meio que como se fosse ali um negócio de fim do mundo, a gente tem em torno de 7 a 5 dias, mais ou menos, pra se resolver, conseguir juntar todos os itens que você puder, porque daí o sol vai começar a queimar todo mundo. É um negócio um pouco ansioso, né, porque você tem um tempo ali meio que livre no mundo pra você trabalhar, até o momento em que vai tudo começar a pegar fogo e você não vai conseguir sair de dia no mundo, tá ligado? É bem interessante, eu queria ter essa experiência aqui com vocês, não sei se vai ser uma boa experiência ou não, mas de qualquer forma, é uma experiência compartilhada, né? Então, se ela for ruim pra vocês, vai ser ruim pra mim, pelo menos a gente tira aí uma descoberta, né? Ó, beleza, tamo aqui, o mundo já tá... Eita, olha isso aqui, a grama já tá ficando meio zoada, cara, a terra aqui, tá ligado? Meu Deus. Tem alguns outros mods aqui junto, eu tava pesquisando, tô ligado que tem pendurite aqui, tem umas paradas aqui. E a gente tem umas quests, cara, deixa eu ver. Seja bem-vindo ao novo modpack, esse aqui é o livro de quests. Ah, brigadão. Aqui tem alguns superpoderes. Can you be the Iron Man? What the fuck, o que é isso aqui, cara? Eu vou ganhar um nível de XP, muito obrigado. Ele deu um nível de XP, eu não entendi, cara. Isso aqui é tudo coisa de loot, cara. Olha que doideiro, eu posso... Que brisa, mano. Nossa, que maneiro. Tá, eu não sei muito bem como é que funciona isso aqui, mas que interessante. Eu não sabia que tinha isso. Ó, amigão, eu tô querendo tirar o seda aí já, véi. Ai, meu Deus do céu. Ô, louco, que massa, cara. Caramba, interessante, hein? Vamos ver, eu tenho alguma quest interessante aqui pra nós fazer nesse vídeo, cara? Um novo mundo. Pegue madeiras. Tá bom, então. Então eu vou pegar madeira. Cara, eu tenho um corpinho ali no meio da minha vida, né? O que será que isso quer dizer? Eu tenho sede também. Putz, grilo. Esse mod de sede aí, eu acho que eu já vi ele em algum outro momento da minha vida. Mas... Eu não sei como é que faz água boa. Tipo, você tem que esquentar frasco de vidro, algo assim. Hum, água potável, tá ligado? Putz, eu não manjo muito, não. Vamos ver, eu vou terminar a quest agora. Será que ela vai me dar alguma coisinha? Um novo mundo. 16 pão. Obrigado. Pão é bom, né? Água infinita, 8 algas e balde d'água. Dá carvão? Ah, amigo, se eu vou ter que pegar ferro pra fazer esse balde, você tá ligado? Que carvão, né? O cara não joga Minecraft, véi? Acharam uma estrutura. Underground Village. Ah, que legal. Os villagers, eles moram embaixo da terra, então. É porque o mundo vai acabar, né? Ninguém vai ficar aqui em cima. Como é que eu vou fazer pra crescer as coisas? Vou ter que crescer tudo num subterrâneo mesmo? Esse bioma aqui é diferente, né? Vamos nele. Posso beber isso aqui? Acho que não, né? Água. Ah, dirty. O que eu faço pra ela ficar boa? Será que tá em inglês? Water. Ah, purified water bottle. É que tá em inglês. Ah, pera. Como assim, cara? What the fuck? Meu único jeito de fazer isso aqui é com um negócio de poção? Qual é? Eu vou precisar de uma vara de blaze? Meu Deus. Como assim, cara? Será que os villagers vão me ajudar, mano? Ah, preciso fazer uma backpack. Ah, isso aqui não é muito difícil de fazer, não. Mas vamos lá, tem uma vila aqui, né? Essa vila não vai durar muito tempo, não, cara. Passarinho. Que bonitinho. Eu tô perdendo muito tempo, né, cara? Eu tenho, tipo, dois dias de vida. Eu tô aqui só zoando. Guarda-chuva! Como escudo e como planador. Ah, papai. Não, eu tenho que segurar na mão mesmo. Mas dá pra usar como escudo, cara. Que massa, velho. Eles vão pegar umas batatas, vão pegar essa caminha, né? Porque não... Meio difícil o jeito de construir essa cidade aqui, hein? Pelo amor de Deus, velho. Imagina se é cadeirante aqui. Putz, grito. Aqui. Tem mais coisa por... Ô, gente, vocês estão ligados que o fim do mundo tá chegando, né? Eu não quero só aqueles loucos que ficam falando Vai acabar o mundo, vai tudo acabar. Mas é verdade. Eu instalei o mod, acredita em mim. Olha que bonitinho, cara. O lobinho. Eu não sei quais mods que tem aqui, né? Por isso que tá tudo sendo uma surpresa pra mim. Ó, vamos ver se funciona esse planador, mano. Funciona. Muito bom. O que é isso aqui? Eu vou pegar isso aqui, mas não sei o que é isso aqui. Muito obrigado, Apple Crate. Aí, peguei. Uma coisa que eu tô ligado é que tem essa fornalha aqui. Eu amo essa fornalha com todas as minhas forças. Então, eu vou pegar ela aqui, cara. Eu vou pegar umas três pedras aqui do nosso querido. Ele não pode nem reclamar, porque o mundo vai acabar mesmo. Então, não tem problema. Ah, tá destruindo a minha casa. Ah, fica tranquilo. Se não for eu, vai ser o sol, cara. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vou fazer uma picareta de pedra. Já tá ótimo. Grau. Beleza. Ô, você dá licença aqui, por favor, mano. Deixa eu trabalhar. Eu sei que a casa é sua, mas desculpa. Desculpa o cacete. Mano, vamos lá, vai. Ô, eu tô com pouca vida? Por causa da minha sede! Pera aí. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Daqui a uns três dias, dois dias, mais ou menos, vai começar a... O sol vai começar a queimar todas as entidades aqui em cima. Tipo, ele vai começar a queimar todo mundo. Não só zumbi, não só creeper, tá ligado? Todo mundo. Puts, grila. Como é que eu vou pegar comida? Não é comida. Como é que eu vou pegar água, cara? Eu tenho que fazer uns frascos, né? Ah, vamos fazer a quest lá mesmo, né? Que ideia de irico, mano. Eu achei que se você esquentasse a água só normalmente, ia dar certo, tá ligado? Não, você tem que... Você tem que chamar o Batman. Os tutorial do Art Attack, o bagulho, velho. Pra você aprender. Pelo amor de Deus. Ok, maravilha. Vamos lá, eu tenho que pegar o ferro. Eu tenho que fazer essas quests rápido aqui, né? Eu espero que ele me dê aquele negócio de alquimia. Eu esqueci o nome do bagulho, velho. Puts, olha os carvão aqui que o cara... Mano, eu não sei porque que ele deu como... Ah, parabéns, velho. Você pegou aí três ferro, água e tal. Parabéns, cara. Você tá aqui, só recompensa, só carvão. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Comida infinita. Todo mundo vai acabar, moleque. Vai pra tua casa. Ah, beleza. 23 feno tá de boa. Eu não tenho muito tempo pra ficar aqui, então... Tá tranquilo. Preciso pra fazer o bard. Eu preciso de alga também, né? Olha o porco, velho. O porco tá diferente, tá feio. Pelo amor. Isso aqui é alga? Ah, maravilha. Isso aqui é alga, sim. Vou pegar várias aqui porque parece que é com elas que eu consigo fazer água purificada. Ah, eu fiz a quest já? Não, mas isso era uma das coisas da quest. Não era a quest inteira. Ô, porco, você tá maluco, velho? Que filha da mãe, velho. Chato pra caceta. Ah, ele me deu dano ainda, vagabundo, velho. Tá começando a ficar de noite. Ok, não. Eu não terminei a quest ainda. Eu só fiz a metade dela mesmo. Então tá certo. Tem que fazer o resto. Se eu comer maçã, eu ganho sede? Ah, tem umas maçãs que é mó molhadinho, tá ligado? Mó gostoso. Tá errado isso aqui, mano. Se o criador desse mole não come maçã, não. Mas não mata sede, né? Necessariamente comer maçã. Não é auxilia, cara. Podia tirar ali um pouquinho só. Véi, aqui a gente até que... A areia tá rosa. A areia é rosa? Que isso? Sal do Himalaya? Que parada essa? Tá daqui, vai. Não inventa moda, não. Ah, aqui tem uma cavernosa, fia. Colocar na outra mão aqui. Vamos seguir reto, né? Eu tô sem uma espada, né, cara? Eu não deveria fazer isso, não. Ó, os ferros aqui que a gente precisa. Uma maravilha que eu já tenho os carvão aqui pra nós. Eu tô tranquilo. Eu preciso de uma espadinha, cara. Acho que eu vou fazer uma espadinha, assim. Ó, eu tenho aqui os ferros certinho. Ó, você tem que pegar água ainda, né? Puta, desgrava. Coisa chata. Eu reclamo muito, né, cara? Desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Meus vídeos, 90% é eu reclamando das coisas, cara. É isso que dá ter sido um canal de opinião, né, cara? Ver essas coisas. Nada mais é bom na vida. Ai, meu Deus. Que tonteiro. Puta vida. Nossa, daqui a pouquinho eu tô com fome, véi. Vou colocar madeira aqui. Deixa eu ver, mano. Fazer uma armadura, vou falar pra vocês, hein? Fazer um peitoral, porque um peitoral é ponto de armadura pra caramba. Tô afim de fazer uns equipamentos, hein? Vou fazer pelo menos uma espada aqui, mano. É, o resto eu vou fazer em armadura mesmo. Eu vou conseguir fazer tudo menos um capacete, cara. Até bom que daí eu fico mostrando a minha máscara bonitona pros outros, né? Agora eu vou ter que sair, não tem como. Eu tô começando a ficar com sede. Tô com medo dessa sede me dar dano, cara. É doido que os meus corações ali dão uma aumentada, né? Eu não tava com cinco corações, se eu não me engano? Tô com seis agora, parece. Ih, ferrou. Eu não tô podendo correr mais. Ai, que susto! É da mãe! Será que eu posso beber essa água? Não. Acho que é isso, gente. Acho que esse é o meu fim mesmo. Consegui a água. Ah, verdade. Era isso que eu tinha que fazer. Esqueci, gente. Uma canteen of water. Litter flask. Eu preciso de couro pra fazer isso. Ah, tem coisa aqui, pô. Ele ensina a fazer água. Genial. Tá bom, vamos lá. Eu preciso de uma fogueira. Primeiro eu preciso de cantina de água. Cantina aqui? Mas eu tô ligado que lá pra baixo eu vou precisar fazer esse caldeirão. Esse caldeirão vai cobre. Cobre tem aqui atrás. Ah, que legal. Mas por que o Just Enough Items não tá mostrando esses equipamentos, tá ligado? Acho que é porque eu não pesquisei, né? É, acho que talvez seja isso, né? Será que a culpa é minha? Com certeza. Eu tô começando a ficar com fome com facilidade, cara. Ah, não adianta. Eu vou ficar com fome ali eternamente. Ah, jogo. Vem aqui, zumbi. Vem, vem. Eu sei que você vai vir de qualquer jeito. Vem, vem. Eu sou de saco, viu? Pior que ele ficou mó de boa, né? Não entendi muito bem, não. Quase tudo que eu preciso já tá aqui, tá ligado? Preciso de couro, né? Ah, eu tô vendo que ali no mapa tem umas vaquinhas. Tô indo já. Cara, eu tenho que tomar cuidado com essa minha vida porque é a única vida que eu tenho, né? É assim que é o mundo real, né? Não sei por que eu falei isso. Mas assim, tipo... Eu não vou regenerar a vida, tá ligado? Putz, me dá couro, vaca, por favor. Mas com uma vaca não tem couro. Isso não faz sentido. Nossa, eu não vi nenhuma vaca por aqui. Tem umas ovelhas aleatórias aqui. Muita fé. Eu vou ter que seguir pra cá, cara. Ver se eu encontro algumas vacas aí. Olha, zumbi! Meu mano. Ai, velho. Eu sou idiota. Eu vou tomar uma... Quando eu achar um esqueleto, eu tô morto. Porque daí eu não posso correr. Então eu não posso fugir do bicho. Eu não posso me defender, praticamente, tá ligado? Praticamente. Até que dá, mas é difícil, né? Eu posso regenerar a vida? Deixa eu ver. Não. Eu comi uma maçã à toa. Ai, meu Deus. Eu tô difícil. Você é um sobrevivente no fim do mundo, cara? Maldição do desaparecimento. Ah, feridade aquática, mano. Que isso? Tem umas coisas aqui pra pegar ferro. Mas é ferro, não vou precisar. Eu não consigo pular lá, então... O mundo tá começando a ficar mais impiedoso. Por que que eu não posso beber essa água? Nem que me dê sede, sei lá, velho. Tá difícil pra caramba. Que isso, cara? Ali! Nossa, três ainda? Mas o que agora tá aparecendo no mapa? É agora que eu vi. Agora que eu achei. Você não achou primeiro, não, o mapa. Tá louco? Ah, para. Nossa senhora. Esse Creeper tá aguentando porrada, hein? Aguentou três espadadas, mano. Ah, mas vocês não vão aguentar porrada. Beleza. Você também. Para de correr, mano. Eu não posso correr. Eu acho que isso aqui é o suficiente, mano. Vamos ver. Canteen of water. É assim? Aí. Letter Flask. Tem uma zinguinha aí, cara. Doidona. É assim? Eu tô envenenado agora? Thirst. Dois. Ah, é o mesmo esquema da fome, pô. Enquanto ela não tiver cheia, eu não consigo regenerar minha vida. Ah, saquei. Massa pra caramba, cara. Curti demais isso aí, sério. Vamos fazer o caldeirão de cobre? Deixa eu ver aqui nas minhas quests. Eu tenho que fazer uma fogueira também, né? Madeira bruta. Vamos lá pegar uma madeira bruta aqui. Eu espero que essa aqui dê certo, cara. Aqui, aqui, aqui. No meio. E três. Beleza, deu certo. Preciso do caldeirão agora. O caldeirão está feito. E vamos ver. Preciso de uma corrente? Eu não acredito que eu tivesse pego lá na... Ai. Lá no portal eu teria essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Vou lá. Eu vou pegar lá, vai. Ali, ali. Ainda bem que eu não tava muito longe. Fechar aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui já é o suficiente. Ai. Nossa, eu tô... Sou muito desastrado, né, cara? Puta, esgrilo. Então, agora com os gravetinhos aqui. Aqui, aqui. Uma corrente. Uma fogueira, não. Um caldeirão. Coloca aqui um caldeirão. Beleza. Como é que eu uso isso aqui agora? Eu coloco aqui e coloco o caldeirão. Que coisa linda. Vamos pegar água. Vamos testar já. Brau. Não deu certo. É com balde. Ai. Não é, cara. Como é que eu desfaço dessa água aqui, mano? É assim? Não, não é. Vou ter que tomar, então. Vou ter que tomar água ruim. Como é que eu sei que essa água tá pronta, assim? Só uma dúvida mesmo. Acho que ela muda a cor, não muda? Só posso supor as coisas mesmo. Por enquanto, eu não sei nada. Vamos ver. Ganhei 5 níveis de XP. Maravilha. Isso aí já tá feito, né? E, mano, tem muito mais coisa, velho. Meu Deus. Expansão do inventário. Mangueira. O que eu vou fazer com uma mangueira, mano? Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos gifs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro. Vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Isso aqui é, tipo, o início só, né? Kill the Wither Boss. The Age of Netherite. Nossa, mas depois os objetivos próximos são muito genéricos, cara. Putz, grilo. Parabéns. Agora que você sabe fazer água purificada, zero jogo. Mas aí você não precisava nem fazer uma quest então, né, meu filho? Caraca, minha fome tá indo pra vala, mano. Será que tá bom agora? Purified water. Yes. Eu estou sem sede. Pelo amor de Deus. Por que eu tô com essa fome aí agora, cara? Será que eu tenho que comer coisa com sustância? Tipo carne e tal? Tá de zoeira, né, mano? É muita técnica de sobrevivência. Não manjo disso, não. Deixa eu comer carne. Será que carne vai regenerar os bagulhos? Vamos ver. Será que comer a mesma coisa perde eficiência? Imagina. Nossa senhora. Eu descobri um modpack que vai me fazer passar raiva, tá ligado? Deixa eu pegar aqui as pedras que eu preciso pra fazer a fornalha. Isso, exatamente isso que eu quero. O jogo de orito. Putz, grilo. Nossa, isso também. Cascalho, cara, cara. Nossa. Tá zoando comigo, né, velho? Putz, grilo. Nossa, que raiva. Ele me deu granito depois de orito e cereja do bolo. Ele me jogou na água ainda, velho. Nossa senhora. Fala se não é pra passar raiva num bagulho desse, cara. Pelo amor de Deus. Belezinha, já foi tudo aqui. Vamos lá, fazer uma fornalha, fazer isso. Um bife cru, vamos ver. Nem precisa necessariamente ser um defumador, né? Mas eu gosto de ser porque daí é muito mais rápido. Eu gosto que seja, né? Falei tudo errado. Vamos comer? Eu não entendi. É. Ah, eu não posso comer a mesma coisa. Fresco, mano. Qual é? Ó, devolve o nosso coração aí, por favor. Pô, que interessante essas mecânicas, cara. Eu curti a ideia. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e bem, tchau. E aí